No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Santana dos Montes anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 13 de março de 2023 a 13 de abril deste mesmo ano, no site do Portal Cabral Oliveira. A validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.